Eita! Ô Larja, vem cá Vi, olha isso! O que que tá acontecendo aí? Nossa, que isso, que isso, olha! O que que aconteceu? O golem ficou louco! É o golem da vila? É! Meu Deus do céu, ele... Nossa senhora, ele acabou com... Acabou com a raça dele, olha lá! Meu Deus! Será que é o golem dessa vila aqui? Eu acho que é! Não parece que ele ficou com essa vila! É, não parece! Ah, eu sei, é aquela vila que ficava aqui perto! Ele foi até lá e fez isso! Meu Deus do céu, os golems tão loucos na bandinha! Quem vai defender a gente? Olha que... Eu não sei, mas... Pelo que parece, passou aqui no noticiário! Tão dizendo que o golem ficou louco! Ele tá pegando todos os villages e fazendo isso com eles! Será que o nosso golem também tá assim? A gente precisa ver, vamos ver se ele tá aqui fora! Vamos lá ver, vamos checar, vamos checar! Ai, tá chovendo! Golem! Golem, você tá aqui? Meu Deus! Meu Deus, olha só esse... Tá cheio de cartazes! Tá espalhado! Olha, é um golem do mal! Será que esse golem é tipo uma toxina e ele fica intoxicando todos os outros golems pra derrotar todos os aldeões? Deve ser! Ou deve ser sabe o quê? A água deve ter entrado algum vírus nela e ele tomou a água e ficou assim! Água do poço dos villages! É! Vamos ver a água! Ai, tomara que o nosso golem não esteja intoxicado também! Se me... O budinho, olha isso! Tá cheio de estátuas de villages! Você sabe... Você tá acabando com os villages aos poucos e tava perto do poço! Essa não! Você sabe o que significa quando tem estátuas de villages! Ai, sim! E eles foram... Eles foram de arrasta pra cima e foram de base! Olha isso! Meu Deus do céu! Tá, o que a gente vai fazer? Eu sei aonde o golem mora! Ele mora aqui perto da vila! Mas se ele foi intoxicado por esse vírus, a gente é muito fraca pra derrotar ele! A gente precisa se equipar e ficar mais forte! Bem pensado! É verdade! Não tem como acabar com ele! Porque você viu o que ele fez lá no vídeo? Oh, ele desceu um sarrafo no vidro de coitado! É, ele deu uma lapada nele! Uma chibatada! Imagina o que ele não faz com a gente! Nossa senhora! A gente vai virar fiapinho! Meu Deus do céu! Tá, é... Ai, eu tive uma ideia só! A gente mora perto do ferreiro! Então a gente pode fazer algumas trocas com eles e ver se a gente consegue uma armadura! Bem pensado, Liza! Vamos ver então o que eles conseguem fazer pela gente! Olha só! Ele pode dar uma picareta de diamante de fortuna! Isso quer dizer que se a gente quebrar qualquer bloco vai vir mais do que um! Vai vir vários! E a gente pode fazer uma armadura muito forte! É, então vamos fazer isso então! Esse vai ser o nosso plano! Vamos tentar fazer algumas trocas e construções de ferramentas! Isso! Eu só vou pegar a minha mochila aqui que tem bastante coisa dentro e eu vou conseguir fazer a troca! Tá, pega aí então! Vamos embora então! Vamos salvar a vila! Vamos salvar todo mundo! E também, Amandinha, lá na casa do Golem tem vários blocos de ferro assim na frente! Então a gente pode pegar aqueles blocos de ferro e fazer uma armadura completa! Boa ideia, Liza! E aí ele não vai conseguir acabar com a gente tão fácil! Não, não vai! Deixa eu ver o que esse vilorde pode trocar! Ah, ele troca 22 carvões e... É, a gente vai precisar de 14 esmeraldas pra conseguir essa picareta! É, e eu vou precisar que você me ajude, porque eu não tenho nada! Não, e eu também não tenho nada! Ah, eu já sei! O vilorde aqui tem um baú e a gente pode pegar dentro da casa dele! É pra um bem melhor! Ele não vai nem saber! Ó, de casa! Vamos subir, tá bom? Olha lá, já tem bastante coisa aqui! Nossa, vou pegar essa picareta! Tem picareta, tem ferro! Ai, que legal! Pronto, Amandinha, tem um baú aqui! Nossa! Nossa, tem tudo! Nossa, tem muita coisa aleatória também! É, vamos pegar aqui o que... Acho que é só o carvão e a esmeralda! Dá pra gente fazer uma boa troca, não dá? Isso, dá! Perfeito! A gente só precisa pegar aquela picareta agora e quebrar os blocos de ferro do golem! Vem lá, gente! Nós temos tudo o que vocês precisam! Quer dizer, que a gente precisa... Tá, vamos lá! Aqui, uma picareta! Isso, é isso que eu preciso! Ai, eu consegui! Tá, vamos pegar aqui então! Opa! Nossa, deu certo! Você conseguiu pegar? Consegui! Ah, você pegou a de ferro, Amandinha! Ah, não acredito! Uma de diamante! É lá na última troca! Ah, é verdade! Nossa, ainda bem que você me avisou! Aqui, pronto! Agora sim! Muito obrigada, Willard! Agora a gente só precisa ir lá na casa do golem e quebrar aqueles blocos de ferro! Deixa eu ver pra que lugar é! Eu acho que é pra cá! Eu acho que é pra lá! Isso! Olha lá, deixa eu ver! Nossa, mas ele mora no fundo da floresta também! Isso é meio suspeito! Ele mora! Sim! E ele nunca tava aqui! Eu acho que ele tava doente! Ele achou que era uma doença e ficou lá na casa dele! Olha só, tem vários blocos de ferro! Olha quanta água! Olha a água contaminada, Laysa! É verdade! Fica longe dessa água, Amandinha! Não é bom a gente ficar perto dela! Vamos pegar aqui bastante! Vários blocos! Isso! Quatro! Já tá ótimo! Aqui, pega mais! Aí, pronto! Será que esse tanto aqui já vai dar? Vai sim, com certeza! Já vai dar pra gente fazer uma escada! Ah, dá pra fazer aquafete na mochila, Laysa! Ai, é verdade! Não precisa! Aqui, vamos fazer aqui uma super armadura! Uma calça também! Pronto! Também vou fazer botinha, capacete e uma espada! Uma espada! Isso! Gente, eu não peguei madeira o suficiente! Você faz uma pra mim? Faz! Eu já faço! Deixa eu colocar aqui! Pronto! Agora sim! Agora vamos ver se ele vai conseguir sair no mano a mano! Não! Aqui! Pronto! Uma espada de ferro pra você! Se ele é de ferro, ele deve ser... Não deve ser industrializante! Eu sei como derrotar ele! Nós podemos fazer uma torre de dois ou três blocos, subir em cima e atacar ele de lá! É verdade! Assim, ele não vai conseguir! Tá, eu tenho bastante bloco aqui! Olha, pega 24 pedras e é o suficiente! Tá, boa ideia! Laysa, vamos fazer isso então! Vai! Vai dar certo o nosso plano! Vai! Vai! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não vai dar certo coisa nenhuma, amandinha! Ai, e agora o que a gente faz? Será que esse é o gole contaminado? Eu acho que não, tá diferente! Dá licença! Eu tamo passando! Já, dá licença! Ai, Laysa! Ai, que nojo! Meu Deus do céu, que lugar é esse? Ai, meu Deus do céu! Olha, tem várias costelinhas e tem... Ai, cachões também! Nossa, esse daqui até arrebentou o cabito dele! E agora? Será que ele tá atrás dessa porta? Deve tá! Dois! Três! Não, não tem nada aqui também! Olha só, amandinha! Ai, eu tô começando a ficar com medo! Laysa, a gente não avisou pra ninguém que a gente tava vindo aqui! Vai dar certo, amandinha! A gente tá protegido, eu acho! É, não tem nada aqui não! Ai, meu Deus do céu! Que susto! Se você abrir, você vai deixar aberto! Você viu? O Lillard! Ai, meu Deus do céu! Os fillets! Os fillets! Vários fillets presos! Nossa, que não te virou até um costelinho de tanto tempo que... Ele tá vindo! Ai, meu Deus do céu! Laysa, corre! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! Vamos fazer um plano! Mais um plano! Aqui! Sobe! Sobe, Laysa! Aqui, pronto! Tá me atacando, socorro! Aê! Não! Mas eu tive uma ideia! A gente pode ficar no shift ou a gente pode fazer uma muralha! Uma muralha! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem pra cá! Vem pra cá, Laysa! Ai, socorro! Não! Vai pra lá! Vem cá, vem cá! Agora a gente pode atacar ele daqui! Toma essa, seu bobo! Nossa, ele é indestrutível! Meu Deus! Eu vou tentar atacar ele com a minha careta de cião! Sobe aqui! Pronto! Aqui, Laysa! Vem daqui de cima e pro lado! Você atira em cima e eu atiro embaixo! Boa! Ai, ele é muito forte! Pega ele! Aqui, toma! Agora ele vai ser derrotado! Amandinha! O Villar, olha isso! Dropa uma espada! Sim! Descantada! É, o Costaninha também dropa pra mim! Aí! Mas a gente precisa ir até lá! Ele vai ver só! Toma! Ele vai ver só! Eu quero ver você não ser derrotado agora! Vai lá! Você tá caindo sem parar! Aqui, ó! Toma! Toma! Vamos encurralar ele aqui! Isso! Você vai ver só! Toma essa, seu bobo! Uou! Conseguimos! Consegui! Consegui! Nossa, ele droppou nem o XPzinho pra gente! Nossa! É, mas é porque... Eu não ia pegar não! Vai que tá contaminado também! É perigoso! Nossa, mas eu gostei desse esconderijo, desse golem! Dá pra gente fazer um laboratório aqui! Isso é bem legal! Verdade! A gente tem que dar uma limpa aqui, porque olha esses vilões aqui, seu terror! Eu tô muito feliz! Olá, a gente tem que fazer o seguinte agora! Nós precisamos ir lá ver o negócio da água, porque pode acontecer com os vilões também! É verdade! Vamos subir, então! Oi, pessoal! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Olha isso aqui! Ai! Ainda tá com a gente! Peraí! Se a gente derrotar eles, eles podem nos dar alguns minérios secretos, né? É verdade! Então vai! Será que eles são mais fracos que aquele outro? Porque... Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ele tá me jogando pra cima! Socorro! Cuidado, Laysa! Nossa, ele é muito forte! Será que a picareta deve resolver tomar essa? Eu não sei, eu vou tentar! Uh! Ele não droppou nada? Nada! Nada de... Ah, cansei desses golpes! Ah, eu também! Nossa! Você pode ficar aí com esse laboratório, eu não quero mais não! Vamos lá cuidar! Até galinha dá alguma coisa aqui, ó! Para, mãe! Tadinha da galinha! Temos frango para o jantar! Uhul!